A CIDADE NO BRASIL 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 Morty 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 Olha, gente. Eu acho que ele não pode mais ouvir a gente. É melhor voltarmos para a caminhonete. Escute aqui. Nós não vamos sair daqui sem o mote, entendeu? Vamos embora daqui. Esse lugar está cheio de monstros. Olha aí, pessoal. Estamos indo na direção errada. Você está enganado. Turma, a caminhonete está desse lado. Oh, não. Oh, meu Deus, não. Não. Meu Deus. Repressa. Anda logo. Puxa. Estamos contentes em ver vocês. Espera aí. Nós somos do governo. Vocês não podem... Por favor, permita que eu ache os óculos. 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 Não. Eu ap fines do mundo. Eu não amo! Eu não amo, por favor, não! Eu não amo! Eu não amo! Eu não amo. Tchau, tchau. 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 A volta do monstro do pântano. Distribuição, Fox Filmes do Brasil. Versão brasileira, Herbert Richards. Tchau. 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 O Rochelle tem grandes esperanças. Os outros... Sim, e quanto a eles? Mas você mesmo. A divisão correu muito bem. Estamos próximos de atingirmos a combinação certa do ADN. Sabe, está me parecendo uma frase inacabada. Termine-a, por favor. Alguns dos espécimes rejeitados sofreram mutações esclarecedoras. Eu tenho conhecimento dos erros. Lama, os erros daqui e aqueles que fugiram lá do pântano. Mas estou interessada nos resultados. Como o Rochelle está se saindo com os novos? Por aqui. Então? Infelizmente, o soro genético funcionou ao inverso outra vez. Talvez o tranquilizante tenha afetado o sangue. Doutor Rochelle, o senhor está nisso há meses. Não há nenhum desenvolvimento significativo. Apenas um zoológico cheio de monstruosidades, um cemitério cheio de cadáveres e nenhuma fórmula de rejuvenescimento. Mas nós vamos conseguir. Quanto? Logo. Não é, doutor? Sim. Muito em breve, doutor Arqueline. E o que é aquilo? Mais uma decepção. Tentei misturar seus genes com os de uma espécie filossus. De uma o quê? Barata. Já temos insetos demais aqui, doutor. Destrua antes que se multiplique. Venha. Próximo. Fim, fim, fim. Mais uma tarde como esta, doutor Rochelle, e o senhor volta para Bedford. Por favor, doutor, eu não preciso mais daquela clínica. Não, clínica não, idiota. Ele transformará você em Bedford. Ah, engraçado, muito engraçado. Como eu dizia, essa é em resumo a história, doutor. Esse sujeito saiu correndo do pântano rumando direto para o restaurante Squed Gobble. Ele quase matou de susto o velho Jasper Kinkwade. Conhece ele? Não, não conheço. Eu nunca vou lá. Pois, está perdendo uma ótima comida. Eu estou saindo do assunto. Esse sujeito, Dungan, era o seu nome. Ele gritava como o louco de que acabaram de sair da sua propriedade e que tinha topado com uma sanguessuga gigante. Ele disse que perdeu dois colegas. Ele estugou ali mesmo e bem rápido. O senhor disse ali mesmo? Ah, não foi o que ele disse para a gente. Ele disse também que foi salvo das garras da morte por um enorme homem verde do planeta Marte. Um homem de Marte? É, um planeta, sabe? Não me diga. Obrigado, doçura. Sabe, doutor, o senhor tem de fato uma manção de primeira aqui, sabia? A doutora Surrell é uma cientista altamente treinada. Ela é uma das maiores especialistas do mundo em engenharia genética. Pois, eu vou lhe dizer uma coisa, doutor. Se resolver dar férias a ela, pode mandar lá para casa. Poxa, como é bonito. Como é que se chama? É o Malibu Classic. O meu primo Bimo reformou o carburador dele. Ele também trabalha de vez em quando como pregador no tabernáculo Batista em Rickshack. Parece que estamos no meio do nada. Tem certeza de que estamos no caminho certo? Só tem dois caminhos para seguir. Esse aqui é o de volta. E como estamos indo por ele e não estamos voltando, acho que estamos no caminho certo. Faz sentido para você? Diga-me, havia de fato alguma lama do pântano nesse tal homem? Ele estava coberto dela. Eu lhe digo o que houve. Aqueles homens devem ter se perdido lá, caído no brejo e morrido, exceto Duncan. Tem razão, doutor. Isso faz sentido. Eu acho até que devia lhe agradecer. Escuta, doutor, o senhor me poupou um montão de horas de investigação. Mas mesmo assim eu vou ter que investigar a propriedade. Você entende, não é isso? É claro, é claro. E o senhor Gunn vai lhe mostrar o local. Doutor, se não se importar, eu preferi uma dessas lindas jovens. Xerife, eu concordo com o senhor. Esta linda jovem vai lhe mostrar o local. Obrigado, doutor. Até logo. Oh, beleza. O homem de Marte é Holland. Ele está vivo e no pântano. Não é possível, doutor. Meus homens vasculharam cada centímetro daquele pântano. Muito bem, vasculhem de novo. E lembre-se, o senhor não está procurando um ser humano. Está procurando uma planta. Talvez tenha se casado com um abacateiro. Sim, sim, e se mudado para a Califórnia. Descubra. Quer checar, por favor, o endereço que eu lhe dei? É, é esse mesmo. É a mansão Arkane. A Arkane? Mas o que é que uma dama igual a você vai fazer num fim de mundo daqueles? O doutor Arkane, meu padrasto. Ah, você sabe o que eles fazem naquela casa? É, um pouco disso, um pouco daquilo. É, imagina. O nome Frank Stein significa alguma coisa para você? Viajar essa longjura toda por 30 dólares, meu Deus. Ah, com licença, doutor. O que é? Tem um táxi no portão com uma mulher. Ela afirma ser sua enteada. Meu Deus! Abigail! Ela se parece com a mãe. Ela é exatamente igual à mãe. Acabo de ter uma ideia. Se Abigail tiver o mesmo código genético da mãe, estaremos muito bem, não é? É claro que sim. Tire uma amostra do sangue dela. Como vou fazer isso? Achará o meio. Lana, quero que você olhe para que a Abigail seja super bem tratada. Ela tem que ser considerada uma coisa muito especial. E vamos ao seu encontro. A empresa de táxi vai cair. A empresa de táxi vai cair. Isso vai ser muito bom. Abigail, que surpresa maravilhosa. Meu Deus, como você cresceu. Está maravilhosa. Como vai? Eu sou ótimo. Taza bonita? É, sim. É um exemplo notável da arquitetura anti-Bellon. Você não acha? Por favor, eles trarão as malas. Vamos entrar. Deixe-me apresentá-la aos meus colaboradores. Esta é Lana Zuhel. Doutora Zuhel. Meu braço direito. Minha enteada, Abigail. Olá. E este é o Dr. Rocher. É um grande prazer. Um homem brilhante. Faz maravilhas com a ciência. Nós todos esperamos reverter o processo de envelhecimento. Ah, sim. Reverter totalmente. Agora, Abigail, este é o seu novo lar. Quero que fique à vontade e muito feliz. Pode se instalar agora e jantaremos juntos esta noite. É claro. Lana lhe mostrará o seu quarto. Venga comigo. Ela parece ótima. O seu quarto está aqui. Eu tenho certeza que é muito bonita. Just like everything que meu stepfather owns. O seu stepfather tem um gosto excelente. Parece um homem estranho para mim. O Dr. Arcane é um homem grande. Ele é um geniês. Às vezes, você tem que indulge greatness. Foi isso que você trabalha aqui? Para indulgar ele? Meu trabalho é ajudar o seu stepfather em qualquer forma que eu pudesse. Ele é um homem exacto, como eu sei. E um homem que precisa obedecer de todos os envolvidos. Ele é um homem que você gostaria. Por que é que eu acho que você gostaria? O Dr. Arcane é um homem que você gostaria de ter um homem que você gostaria de ter um homem que você gostaria. O que é você? O que é errado? Eu não vejo nada errado. Eu estou feliz. Eu gosto muito do que eu vejo muito, e o que eu não vejo ainda mais. Você não mostrou o signo, são vocês? A textura, talvez. Vamos encontrar uma maneira de revertir o ageing. Eu não vou deixar nada acontecer com você, meu querido. Não, não. Não. Você está vital, meu querido. Eu não vou deixar nada. Eu não vou deixar nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. All right, you. Here I come. Hey, that's the password. Whoa! Hello, get me out of here. You jerk. So you got a little wet. Big deal. Thought you said nothing mattered. Nothing does. F hardship. Left ten minutes to go. You're not coming right back. Hey, man, it is bingo night. Eles vão ficar por horas. Então você tem eles. Eu tenho eles. Bem, vamos ver eles. Be cool, mano. Be cool. O que você está bebendo? Nada ainda. Tem alguma coisa? Aqui você tem isso. 1988. Onde está a pintura? Dig in. Boa, eu não acredito. Olha esses babes. Veja a uma da junta de Big and Busty. Ela é uma das meninas favoritas. Meu Deus, ela é escorpião. Ei, o grande almaniria. Estou bem. Meu Deus, eu não vou te dar. Minha peça. Minha peça. Minha peça. Minha peça. Minha peça. Minha é uma pessoa piensa. Minha peça. Você perguntou o pão. Minha peça. uti Minha cara. Ok? Ok. Ai! Ai, vou! Ai, eu compreendo! Ai meu Deus, eu tô com medo! Ai cara, tem monstro aqui pra tudo quanto é lado! Não! 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 Tomara que eles não destruam o carro da minha mãe! É! O difícil vai ser explicar para o cara do seguro! Não! Cara, ela está morreu o fogaréu! Que morreu! Vou tentar o carro da minha mãe também! Oh, não! É, eu acho que esse verdinho aí é legal. Vila local explored. Ruindo de explosão ouvido a quilômetros. Meninos do local não falam sobre a identidade do incendiário. Roland, ele está na área. Encontrem e tragam-o aqui. Sim, senhor, doutor. Vila local. Obrigada. Encantado. Não posso dizer o mesmo. Vamos, vamos. Não posso dizer o mesmo. Não posso dizer o mesmo. Grande amigos. Grandes amigos. Lana, está ouvindo? Estou. Tem uma caixinha em cima da escrevaninha em meu quarto Você pode trazê-la até aqui, por gentileza Obrigado Esta é a sua maneira de me comprar? Que comprar, que expressão mais feia É uma coisa muito preciosa E eu quero dar a você É lindo Ele pertencia à sua mãe Ai, ai, ai Mas como é que isso foi acontecer? Deixa eu me encerrar Diga pra ele se cuidar Não, 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 não está nem sangrando, olha só Não vai precisar de curativo Eu vou dar uma saídinha Tchau, tchau Temos o sangue que precisamos Excelente Meu nome é Guigui, meu nome é Guigui Já sabemos, já sabemos Isso não faz sentido Vida de mercenário Qual é a palavra de cinco letras para segurança armado? Idiota Idiota? Não, não pode ser isso Idiota, não Ah, por favor, senhorita Arcane O pântano é um lugar muito perigoso à noite A sala de jantar também, vou me arriscar Tal mãe, tal filha O que sabe sobre minha mãe? O que deseja saber? Vamos atrás dela? Que pergunta mais idiota Claro que sim Discretamente Fizemos um montão de bebidas, né, gordel? Melhor dia do mês, Clyde O que vamos fazer para nos divertir? Você está afim de roubar um carro? Não Então vamos queimar uma casa Não Então vamos arrancar o cheiro e atropelar os cachorros Ah, estou cansado de matar cachorros Além do mais, aquele lugar é assombrado O que você está afim de fazer então, gordel? Eu estou com a cabeça cansada de ficar tendo ideias Eu estou afim de matar alguma coisa Você está sempre afim de matar alguma coisa? Talvez eu mate você Ah, eu te mato nos últimos suspiros Ah, o seu bafo é tão ruim que você vai acabar morrendo Ah, cala a boca, gordel Agora a gente vai na cidade arrumar uma mulher Já esqueci até do jeito que elas são Você lembra do jeito que elas são, Clyde? Não, eu não tenho visto nem ouvir ultimamente por aqui Com licença Quem disse que Deus não existe? Eu devo estar ficando doidão Vocês por acaso não sabem o caminho de volta para a mansão Arkane, não é? Você fala engraçado, e onde você é? Califórnia Eu odeio a Califórnia Eu me mudo, não tem problema Mas alguém sabe que você está aqui? É, o FBI, Charles Branson, o Esquadrão da Morte Você é muito bonita É tudo maquiagem Eu odeio a Califórnia Eu gosto dela Eu odeio Tá pronto? Vamos lá Pra comer uma carne fria Acaba com ele, gordel Vai virar a salada de alface É melhor a gente se mandar Eu também Obrigada Obrigada Você é uma planta, não é? Não devia ficar andando por aí à noite Entendo, como pode ser isso? Se ele falar sobre Arkane, você vai entender Vamos Tá bem Minhas experiências de genética me trouxeram aqui para o pântano Minha irmã e eu descobrimos uma fórmula biorestauradora Que dobraria a produção de alimentos do mundo Arkane roubou o soro Eu fui vítima de uma terrível explosão As chamas consumiram meu corpo E aquela química, de alguma forma, reconstruiu meus tecidos com o limo do pântano Seu padrasto me encontrou E eu o matei Ou, acho que matei A Bir Arkane é um homem muito mal Tem que sair imediatamente Não posso Há um mistério sobre minha mãe Preciso descobrir o que aconteceu com ela O que aconteceu de verdade Já que não posso fazê-lo mudar de ideia Quero que saiba que Estarei perto de você Tchau, Anakin Senhor, avistaram o monstro do pântano No paro do alagado Transformem ele em pasta de espinafre Mande um grupo de busca vasculhar tudo imediatamente Sim, senhor E diga para não retornarem sem os restos de Holland Precisamos de um pedaço de idiota para a experiência Claro, doutor, mas... Pra que esquentar? Depois daquela granada, ele nunca mais vai atrapalhar o nosso trabalho Eu prefiro ser pessimista Por garantia Co você tem um pedaço de jours Então... Para onde você está me levando? Eu não tenho que ir a parte alguma com você. Continua a andar. Tirem as suas mãos de mim. Tirem as suas mãos da mercadoria. O que é ótimo. Esse deve ser o salão de brinquedos. Acho que nenhum cientista louco deve ficar sem um. Alec Holland podia ter aparência de monstro, mas tinha a mente os sentimentos de um homem. Não precisava um caçal feito monstro. Tenha calma, tenha calma. Tivemos que caçar. Seu padrasto estava quase morto quando a doutora Zorrell e eu o encontramos no brejo. Em pouco tempo conseguimos restaurar a sua forma atual. Infelizmente ainda precisamos de amostras do tecido de Holland para terminar o soro. E sem os ingredientes para a fórmula, o corpo dele se deteriorará. Como a mente dele. Abigail, fique calma. Eu só tenho uma pergunta a fazer. Onde minha mãe se encaixa nisso? Sua mãe trabalhava conosco e sua morte foi um efeito colateral triste em nossos mútuos experimentos. O código genético de sua mãe era perfeito, assim como o seu. Você é maluco! Nunca me senti mais sadio. Cuide muito bem de minha enteada. Por favor. O senhor é quem manda, doutor. Meu querido, sabe o que estamos fazendo o possível? Isso não é o bastante. Estamos tão perto. Agora que temos sua enteada será uma questão de dias. Infelizmente é um pouco mais complicado do que isso. Não quero fazer mal nenhum, Raby. Porém... Você sempre se diverte. Mesmo quando as consequências são mortais. Rir é melhor, não é? O que foi? Sinto incomodá-lo, doutor. É urgente. Estou indo. Vista isso. Entra. Boa noite, doutor. Perdoe a intromissão, mas preciso falar com o senhor. É muito importante. Pode falar. Minhas desculpas, doutor Azurhel, mas este é um assunto particular. Se for relativo à pesquisa, certamente não é um assunto particular. Lana, você estava indo tomar banho, não estava? Então, vá tomar o seu banho agora. Minhas desculpas, doutor Azurhel, mas este é um assunto particular. Minhas desculpas, doutor Azurhel, mas este é um assunto particular. Minhas desculpas, doutor Azurhel, mas este é um assunto particular. Minhas desculpas, doutor Azurhel, mas este é um assunto particular. Minhas desculpas, doutor Azurhel, mas este é um assunto particular. Minhas desculpas, doutor Azurhel, mas este é um assunto particular. Minhas desculpas, doutor Azurhel, mas este é um assunto particular. Minhas desculpas, doutor Azurhel, mas este é um assunto particular. Minhas desculpas, doutor Azurhel, mas este é um assunto particular. Propriedade particular, não entre Se não agirmos dentro de 72 horas, a deterioração poderá se tornar irreversível Esse antigene que você descobriu no sangue de Abigail Poderá provocar uma reação imunológica fatal Infelizmente sim, a menos que possamos obter um contra-agente de uma pessoa com o tipo de sangue E geneticamente dividi-lo em dois Exatamente O processo seria sem dúvida fatal ao doador e existem só duas pessoas em nosso staff com o tipo de sangue certo Segurança Cronk e... a doutora Zoyal Faça o que for necessário, o que mais? Posso lhe fazer uma pergunta indiscreta? Sim, pode O senhor já pensou no aumento de salário do qual já conversamos? Está confortável? Ah, eu adoro você garota Sabe, eu aposto como isso te faz lembrar Los Angeles com toda aquela sujeira e lixo Você não vai adivinhar quem ficou presa aí antes de você Você? Sabe, eu gosto das garotas da cidade Elas têm um grande, como direi, senso de humor O que acha de sair um pouquinho daí, garotinha? Não sei não, acho que estou melhor aqui Arrasta Você não entende, não é? Eu estou tentando ser gentil Me enganei Olha, quer ser gentil, também serei com você É meio chato ficar atrás das grades É Faça o que for necessário 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 Amém. O que é isso? Lindo, não é mesmo? É mais um dos experimentos, doutora Kane. Escuta, por que você não bota sua mão aí dentro? Ei, calma, calma, calma. A gente está só se divertindo. Já nos divertimos. Que tal você me mostrar outra coisa? Ah, você quer ver outra coisa? Eu vou te mostrar uma outra coisa. Ei, garotinha. Vem cá. Vamos brincar de médico. Eu aposto que não sabe qual é a minha operação preferida. E qual é, gatinha? Basectomia. Ai, eu te mato, vagabundo. Você vai se arrepender? Gostou disso, queridinha? Eu perguntei se você gostou disso. Você gosta disso, né, queridinha? São dez anos de treinamento em Okinawa. Que tal isso? Dois dias de férias em Los Angeles. Onde você vai? Ei! Ei! Nós só estamos começando! Onde você vai? Pegue. Onde você vai? Está parado lá fora. Obrigada. Onde você vai? Pode parar aí, senhorita Arcane. É melhor irmos falar com seu padrasto. Você não acha? Ah, é claro. Pra ser franca, eu já estava indo pra lá. Ah, é só uma coisinha. Eu esqueci um negócio no carro. Não, eu acho que vocês não vão cair nessa, né? Olha, sabe de uma coisa? Quando tudo isso terminar, eu espero que possamos continuar amigos. Porque, acreditem ou não, eu estou gostando muito de vocês dois. É sim, é verdade. Eu estou gostando... Ale, como chegou aqui? Podemos dizer que me dei muito mal, mas não vai ser fácil escapar daqueles caras lá fora. Talvez seja, temos um carro. O quê? Ai, eu adoro quando você desafunda. Aqui, meu campo minado. Ai, eu adoro. Nada bom. Parece que a Bela e a Fera fugiram. Nossos dois melhores espécimes. Ah, que nojo! Espere. Me diz a faca. Parece que o Holland deixou um cartão de visita pra nós, né, doutor? De fato, ele tem. Não quis que eu falasse aos caras da TV sobre aquele monstro Nós vamos Nós vamos o que? Nós vamos tirar uma foto dele primeiro Foto? Como é que a gente vai tirar foto daquele monstro, meu filho? Com a câmera que seu pai comprou quando você se fantasiou de torrão de açúcar na peça de Natal Não, não, não e não A câmera é do meu pai Não faz isso, não A câmera é do meu pai Bom dia Bom dia Eu dormi como um bebê Onde estamos? Na minha casa, desculpe a bagunça Existe uma senhora, é o monstro do pântano? Não, eu sou solteiro E como faz? Pede pelo telefone? Há muito tempo que eu não via Parece que eu tenho esse efeito sobre muitos de meus namorados E eu? Seu namorado? Por que não? Você mesma disse, sou uma planta Tá tudo bem, sou vegetariana Não, por favor Não vai dar certo, Abby Quando olho pra você, sabe o que eu vejo? Eu vejo a alma de um lindo ser humano Mas não posso lhe dar o amor que você quer Gostaria de dar? O que faremos? Gostaria de dar o amor que você quer Gostaria de dar o amor que você quer Gostaria de dar o amor que você quer Tanto quanto você quis Má notícia Encontramos o veículo, mas nenhum sinal do monstro ou da sua enteada Vou lhe dar outra má notícia Se não encontrar Abigail e Holland Não haverá sinal seu também Portanto, saia rápido e não volte sem encontrar aqueles dois Vá! Sim, senhor! Gigi, será que eu sou um idiota? Ou sou somente cego para perceber que estou lidando com dois idiotas? Gostaria de dar o amor que você quer Gostaria de dar o amor que você quer Fazendo um pouco de serão, não é, doutor? Sim, sim, sempre pensando no próximo experimento O senhor está trabalhando muito? Bem, o capricho faz parte do... Aquele é um dos nossos seguranços Sim, é, sim É uma transfusão de emergência para o doutor Arkane Eu tenho uma coisa muito especial em mente para o senhor Conklin Preparei até uma jaula especial para ele É mesmo? Sim Acredite, excede a tudo o que já tentamos até agora Desenvolvi uma emulsão de hidrocloreto de peridoxina Que, quando combinada com o extrato bituitário humano Produzirá uma mutação super desenvolvida quase espontânea Não estaria arriscando a hipertrofia craniana Não há nada de mal nisso Ah, você primeiro Agora, você vai notar aqui dentro, bem no topo Que eu coloquei alguns suportes adicionais Ei, 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 o que está fazendo? Oh, isso dói Oh, Mar Minha barriga está doendo Eu estou com fome A minha perna também está doendo Essa barriga deve ter um fundo falso Cinco minutos, cinco minutos É o que eu penso, só isso Oh, gordo O jacaré que não anda, vira bolsa Anda logo, vem Ah, mas a gente está andando o dia inteiro Mas a gente não vai faturar os dez mil dólares Sentado aqui, enchendo a pança, não é? Como é que você sabe que uma revista vai pagar Dez mil dólares por uma foto desse imbecil? Meu irmão, eu já vi quando eles pagaram o dobro Para um homem por uma foto do pé grande É, mas o pé grande é muito mais famoso que esse cara É sim Eu estou perdendo a paciência Essa hora eu podia estar comendo mais cinco pizzas Oi, oi, oi Once this was a huge plantation Worked by hundreds of slaves Some people say their unhappy ghosts still walk here I can't imagine anyone being unhappy in a beautiful place like this For a long time I felt that I would always be unhappy here One of them ho-hos before you eat them all up Arrow ho-hos Twinkies No Snowballs No Ding-dongs Sorry Pudding guys Uh-uh What do we got left? Got two apples Apples? Oh, man Hey, buttheads, that's my dad's camera What about my dad's bowling ball? That was different Oh, yeah, well, what was so different about it? I don't know, it's just different What was that? I don't know Neither do I What do you think it was? I don't know Neither do I Hey, melhor ela ver Eu tô tirando as fotos, vai você ver Eu não vou ver nada E qual é o problema, você tá com medo, é? Tá bom Ah, vai olhar, anda logo Anda Eu sou muito macho, hein É, eu tô vendo que você é muito macho, vai logo E se alguém me pegar? Não se preocupe, ninguém quer um gordo chato, vai logo A minha mãe quer esse gordinho chato, tá? Seu mala Vai Ai, não tem ninguém Aqui I haven't been given a flower since my senior prom It was wilted Sounds like children We hear Ah, me solto Essa maçã aqui é muito gostosa Você não tem outra, não? Aqui, aqui Que beleza É, é uma câmera maravilhosa É muito cara Fica com ela, meu irmão Fica aí Ah, não fica com ela, não A câmera do meu pai Ah, 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 ah Hum Não Nada disso Agora ela é minha Toda minha Entendeu, meu garoto É isso aí Quer dizer que você vai soltar a gente, certo? Errado Claro O que? Ai A câmera Nossa, ele tá voltando para quebrar Vamos Eu acho que isso é de vocês Oh, perdão Será que a gente pode tirar o seu retrato? É para um, para um Projeto de ciência É, é isso aí Projeto de ciência Está bem Mas só se o gordinho ficar aqui do meu lado Claro Vai, gordinho Vai, vai Eu Vai, gordinho 10 mil dólares Obrigada É isso aí Sorrindo Tem que tirar a tampa da lente Ah, é, eu senti alguma coisa estava errada Alex 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 Volta Volta pra cá agora Essa foto vale 10 mil Não tem que tirar a tampa da lente 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 A Bíblia Vocês devem ter tido um dia muito agitado Eu não tive culpa Monta os sensores em volta da propriedade Se alguma coisa atravessar esses raios, nós ficaremos sabendo Ótimo, localizaram o Dr. Rochelle? De acordo com a segurança, ele ainda está na propriedade, mas ninguém ainda o viu Precisamos dele para a operação Não se preocupe, querido, tenho condição de realizá-la sem o Dr. Mas claro que tem, naturalmente, inicie os preparativos Estarei com você em um instante Pois não Encontre Rochelle Deixa comigo, doutor Não vamos achar a Rochelle aqui Vamos encontrá-la através do sistema de TV Como operam esses aparelhos? Ganso e ignorância Só superada por sua incompetência Obrigado, eu sempre pensei que você me utiasse Eu não odeio você Eu desprezo você Como pode dizer isso? Eu sempre fui o que vocês consideram um rapaz gostoso Quando não estou matando alguma pessoa Aqui você tem o cargo de chefe da segurança, não é? É, certo Ótimo, então vamos recapitular Cadê o monstro do panto? Eu não sei Cadê a enteada de Arkane? Desapareceu? E onde está o Dr. Rochelle? Eu não sei Onde? Eu desisto Me ajuda Eu sinto muito, não posso Não há nada que eu possa fazer Não existe como escapar Ele matou minha mãe, não foi? Não Rochelle matou Foi por engano Sua mãe tinha o suprimento de código genético Que Arkane precisava para enganar a morte Ele a odiava tanto assim Não, pelo contrário Ele a adorava De tal forma que eu não podia chegar perto dele Porque ele não tirava ela da memória Olha que jamais irá me buscar Se seis julgar o caráter, ele virá Vocês dois se dão extremamente bem Isso é muito bom Breve estarão muito próximos um do outro Muito próximos mesmo Deixe-me explicar genes fundamentais Seus De Holland Juntos Então o mais velho sonho do homem se realizará Imortalidade Você é um louco O que você fez? Vendeu sua alma ao diabo? Digamos apenas Police With an option Dubai Hey, hey, no, wait a second I got my people out there tracking them down Right now They're gonna find them I'm gonna finish them No gun You're the one who's finished By tomorrow I'll have your job No way, Point You try to take my job All you're gonna get is a scar From there To there You don't scare me The guy that did this to me I got his job, too That's a nasty scar But that's nothing Compared to this Grenada 1983 Friendly fire That's bush compared to this Falkland Islands 1982 Shrapnel Nicaragua Spring Break 86 Beirut Summer Vacation 87 Cindy 1967 Hate Ashbury The Summer of Love Motley Crue Tour 1988 That kind of Turns me on Excuse me Doesn't Anybody Knock Around here Lana Put the Holland Specimen In the receptor Holland's on his way, sir Stop him Por que não usa isto? É um subproduto do agente laranja Queira me desculpar, doutora Isso aí é pra escoteiros Além do mais, eu tenho os meus próprios brinquitos Pense bem no que está fazendo Estou pensando Você vai experimentar uma sensação única Você vai fazer parte do que dá a vida A você? A mim É para uma causa nobre Tem fogo, amigo? Foi muito fácil Foi muito fácil Ótimo Ótimo Éergia Éergia Aumente a dosagem Aumente a dosagem Que beleza Dosagem acima de 2C6 Temperatura mantendo-se em 36 Pulsação a 98 Paciência Paciência Eu vou te pegar A plantação de agrião Eu vou te pegar Eu gosto Gosto muito mesmo Nada mal Uma melhora muito grande Eu pareço ter 25 anos Nada mal, não é? Que isso? 3, 11, 4, 59 Você trocou as provetas? Você trocou as provetas? Lana Lana, não estou zangado Lana, não estou zangado Não quero me vingar Sua vida A vida de Abe A minha vida Não são importantes O nosso trabalho Aqui é importante E você o traiu Lana, você o traiu Lana Rir é melhor Rir é melhor, não é? Rir é melhor, não é? Deus me perdoará É a função dele Rir é melhor 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 Ah! Atenção, por favor. O desintegrador está sobrecarregado. Ele se autodestruirá em três minutos. Robin. Dois minutos para a autodestruição. O que está acontecendo, plantação de couve? Estou muito a fim de fazer uma saladinha de vesoura. Que pena, homem espinado. Você jamais vai conhecê-la como eu e os garotos. O que está acontecendo, hein? Um minuto para a autodestruição. 30 segundos para a autodestruição. O que está acontecendo? A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.